Fala, gurizada! E aí? Beleza? Hoje, no vídeo de hoje, tem o quê? Tem... Mercedes. Dona Mercedes. Dona Mercedes, que é um carro que a gente comprou pra minha mãe, vai ser uma nova lasanha do canal, e hoje a gente vai fazer vídeo do quê? Vamos fazer um vídeo de review dela, vamos ver como ele era na época original, as coisas que a gente tem que ver agora, um problema, e vamos resolver, e apresentar o projetinho pra vocês. O que vocês acham? E aí, gurizada? Tá aqui a dona Mercedes, a chave dela. Hoje eu vou mostrar pra vocês ela, vou apresentar. É um projetinho normal, um projetinho simples, que é um carro de daily drive da minha mãe, como diriam os caras mais gearheads. Essa aqui não é qualquer Mercedes classe A, cara. Essa aqui é a 190. É uma Mercedes que veio depois da A 160, e era uma versão, vamos dizer assim, um pouco mais apimentada, um pouco mais esportiva. Vocês podem ver pelas rodas, aro 15, lindas da cor do carro, né? E essa ponteira cromada, por isso que eu tava mostrando pra vocês. Essa ponteira cromada aqui, que vai até em C63. Se vocês forem pesquisar, é a mesma peça. Enfim, não é uma C63, mas é um 1.9, pra um carro leve desse. Anda muito, vocês não têm noção. A versão dela é essa aqui, Advangard. Advangard. Não, ah não. É AvantiGuard. AvantiGuard. Aqui, vocês podem ver que ela não é aquela facelift ainda. Ela já é um facelift da época, por ser uma em 2003. Ela não tem aqueles faróis fechados. só que ela é a 190, porque não existia a 190 antes do facelift, né? Depois teve uma facelift em 2003, 2004, que alterou e deixou ela com umas barras de segurança cromadas, que é diferente dessa aqui. Essa, ela é um pouco mais simples e eu até acho mais bem acabada de design do que as outras. E o interior, galera, ela é muito legal. Ela é toda em couro. Como vocês podem notar, vocês podem ver, ela tem couro nos bancos, couro nas portas. Um acabamento bem primoroso pra época. Tipo, bancos de couro legítimos. Dizem, eu vi em umas línguas que é até couro de búfalo mesmo. O volante não vem incapaz de couro, isso só veio nas versões do facelift, da avant-garde. O interior todo, ele é de soft touch. Eu vou mostrar mais, um pouquinho mais depois pra vocês, mas, ó, tudo em toque máximo. Tipo, na época, isso aqui era um carro mais completo que a Mercedes podia lidar com um preço barato, sabe? Então, é um carro popular, da Mercedes, a primeira Mercedes que foi fabricada no Brasil. e, talvez, até a última. Vou estacionar o carro e vou demonstrar mais coisas dela. Ai, meu querido! E aí, meu querido! O que acharam da manobrada? Eu sou meio braço, mas vocês vão ver que eu vou melhorar. Galera, esse carro aqui é uma... Mercedes Classe A, como eu já disse. Não é qualquer Mercedes. É a... A de Vanguard. A van de Garde? A van de Garde. Pela parte traseira. Aqui, ele já tem uma versão com um botão diferente. Isso aqui, ó, ele é... Ele tem a trava eletrônica, só que ela tá com problema. Aliás, nem é trava eletrônica, né? É trava... Eu tenho que resolver também alguns probleminhas dela aqui na parte de trás, que esses pistões aqui, pneumáticos, estão com problema. São originais da... da Mercedes, ó. E ela até baixa. Isso aqui é tecnologia que nem a Tiguan, né? Você passa o pé aqui embaixo, tipo assim, daí ela já vai fechando, sabe? É coisa de tecnologia alemã, né? Vamos respeitar. Tampa original também, tudo originalzinho do carro. O carro é... É um filé, assim. Eu escolhi pra minha mãe que eu sei que é um... Que é um carro que é difícil de encontrar inteiro, sabe? Aqui vocês podem ver. Essa parte... Aqui ela é original, ela é a mesma parte que tem na... Na versão aquela... Da A160. Há versões da A190 que tem também o toca-fitas e que um kit de médico na época. O step dela é normal. Não deve ser original, pelo que eu entendi. Ah, não. É original. Olha isso, galera. É original. Deixa eu mostrar no foco pra vocês. Caraca. Eu não tinha visto isso. Olha isso. Olha só. Nós temos um macaco original. Temos todos os aparelhagens originais. E aqui que eu falei pra vocês, ó. Esse aqui é o que dá a pressão nos vidros. É uma... É uma máquina de... Que em vez de ser um eletrônico, ele faz isso. Ele pressiona. Assim como uma das Mercedes mais tops e BMWs da época, não eram travas eletrônicas. Eram travas a ar. Isso aí a gente vai ter que dar uma olhada até nessa aqui, que ela tá com alguns probleminhas. Aqui a gente tá vendo que tem o motor também do... Do limpador que tá com problema. A coisa que eu vou resolver são esses instrufilmes aqui que vocês vão notar que estão muito escuros. Outra coisa. Esse carro, pra época, ele era bem espaçoso pra um subcompacto. Olha só. Vocês têm noção disso? Vidro elétrico na parte de trás. couro até embaixo. Acabamento. Uma alça. Puxador metálico. Qual o carro da época que tinha isso? E qual o carro de hoje? Você paga 70 mil às vezes num Onix. Paga 70 mil num Polo TSI e não vem essas coisas. Aqui no interior vocês podem ver que o interior é bem acabado. Ele tem uma coloração bem acinzentada nos bancos. Não é uma coloração uma coloração preta. Então, o carro fica bem escuro por dentro. E eu não sei se são esses filmes. Então, às vezes, pode passar a impressão um pouco de pequeno. mas com a 5 você entra você vê que o espaço interno é perfeito. Aqui o banco está pra mim. Eu que tenho 1 metro e 70 eu botei aqui os pés olha só que surpreendente o espaço desse carro. Sobram uns 4 dedos eu vou muito confortável aqui. O túnel central não existe. Não existe, galera. Ele é perfeito. E ainda tem porta-copos e tudo. Aqui as máscaras, né? Coronavírus. O banco com encosto de banco nas três partes iluminação traseira o símbolo da Mercedes original o isolamento acústico é muito bom. O carro, cara ele está muito inteiro geralmente isso aqui tem problema esses forros não tem nessa Mercedes não tem problema olha só ele dá uma amplitude nessa coloração clara aqui que fica perfeito. Agora é a visão do motorista essa motorista sempre com a frente um pouco mais luxuosa mas aqui você pode notar que não tem muita diferença. Aqui vocês podem estar ouvindo um barulhinho ele trava o carro e fecha. Aqui é o problema na trava de pressão que não está destravando naquela porta específica nas restantes ele está eu vou ter que resolver isso. Nós notamos que tem um acabamento muito bom e tem um acabamento nas portas laterais tudo em couro como eu falei couro e soft touch na parte de cima isso, cara um carro de hoje em dia não tem nem nas versões mais caras naquela época nos anos 2000 em 90 já tinha num carro vamos dizer popular o volante esse sim eu acho que é um pesado eu vou ligar o carro para ajeitar ele vocês podem notar que até o carro está um reloginho também o volante ele é bem macio de certa forma ele é um pouco duro para os parâmetros de hoje mas eu não acho tão duro tem um painel uma iluminação simples que que remete bem àquela época dos carros dos anos 90 painel cinza ele tem um design muito legal ele ele parece que é umas ondas eu acho muito bonito isso são as saídas e entradas de ar são bem diferentes a fechadura desse sistema é aqui tem esse vidro auxiliar aqui que parece muito um caminhão a sensação que você tem quando senta quando senta nesse carro parece aqueles caminhãozinhos pequenos da Mercedes sabe é muito legal é uma é uma sensação de amplitude muito grande esse vidro da frente também lembra aqueles por ser bem angulado ele lembra um pouco aqueles da Citroën ele tem luz de leitura não tem iluminação aqui no espelho mas de qualquer forma é bem bonito aqui também não tem iluminação podia ter ficou faltando não sei se tem nas versões mais elaboradas o espelho vocês podem ver que o espelho é bem largo dá uma amplitude bem boa o pesar é esse filme aqui que galera eu acho bagaceiro e a gente vai ter que trocar olha a diferença de qualidade de qualquer forma voltando aqui o volante no volante a gente percebe aqui um um volante que eu acho que um pouco desproporcional pra época talvez o airbag era um pouco difícil de desenhar um volante mais bonito que eu sei que a dificuldade dos anos 90 era grande então ele ficou com esses apêndices aqui que eu acho um pouco estranho ele fica até um pouco apertado para as pernas dependendo da altura que você usa o banco eu sempre uso no meu banco em alturas baixas então ele tem regulagem de altura mas não tem de profundidade aqui voltando para as manobras pintador de velocidade de cruzeiro e piloto automático aqui o esguicho do limpador de parabrisa e piscas também vou gerar aqui o carro vocês podem ver vou desligar de novo ele vai na lá olha só as palhetinhas surgem no painel quando é noite é lindo demais claro mesmo sendo um carro da época aqui como eu falei é o limpador de parabrisa esse tem aqueles limpadores transversais diferentes aqui são os botões do farão que são bem parecidos da volkswagen quem tem o jogo bolinha vai se identificar com o design aqui também são os piscas ambos os piscas indo para este lado não tem nada você vai ver que tem o odômetro e outras coisas o carro ele já vinha com vocês podem perceber aqui ele já vinha com relógio que você altera aqui o relógio e aqui aquela metragem de outra banda vindo aqui para outra parte notamos aqui que os ar-condicionados tem esses detalhezinhos em prata bem bonitinhos eu vou ter que conseguir uns novos porque eles estão com um problema esse é um problema que a gente vai ter que resolver eu vou no desmanche de um conhecido meu vou ver se eu descolo uma dessas uma coisa que também dá muito problema geralmente e teve na nossa é isso aqui é esse aparelho esse painel aqui ele está solto e aqui tem uma rachadura um painel só para vocês terem noção um painel desse é mais de mil reais na condicionária da Mercedes vocês tem noção de um carro desse desse preço é muito caro pelo menos que essa parte está inteira aqui nós temos bem como eu gosto um ar-condicionado perto o painel ele é bem rebaixado então não tem uma diferença aqui temos o alerta que eu acho bem grande bem pronunciado um pouco coisa bem de anos 90 mesmo em vermelhão aqui temos a trava como eu falei ela está com problema ela dá um barulho do compressor e aqui demonstra um probleminha aqui nessa parte nós temos o ar-condicionado o reciclador o ar-condicionado e aqui o desembaçador peças básicas de de ar-condicionado normal aqui quando você já liga o ventilador ele já liga o ar-condicionado automático e aqui tem uma regulagem bem semelhante a regulagem de ar-condicionado digital pela numeração mas ela continua sendo normal aqui temos as regulagens normais e essa aqui até para ambos pés e mãos bem interessante esse carro para mostrar para vocês aqui atrás ele tem saídas de ar para trás coisa de carro nacional só foi vindo um Volkswagen Polo e é demais tem saídas laterais não são as mesmas saídas que temos em carros hoje mas é uma saída lateral aqui nós temos um rádio que não é de época é um rádio um pouquinho mais moderno talvez seja de época mas não é o original dois jeans não vou botar DVD porque isso é uma putaria não vou botar DVD porque isso é coisa de de gurisão não é o objetivo do carro aqui temos um cinzeiro e cinzeiro eu acho que tem um problema que é o 25 marchas que engata bem a ré eu acho surpreendente ela é para parte de trás eu acho muito legal eu vou ter que dar uma olhada nessa coifa que essa coifa está feia ela está bem carcomida aqui nós temos os quatro botões de acionamento de vidros elétricos todos one touch olha só um toque para subir e um toque para descer muito legal para o carro da época temos a trava de bebê segurança de criança infantil temos aqui one touch para a parte de trás e pela parte da frente temos que resolver que ela está baixando um pouco nível vou ter que ver o que é isso temos freio de mão aqui que ele é bem encolhido mas é bem acessível o interior e a cabine ela lembra um pouco de umas mercedes mais parecidas para um caminhão eu acho isso muito engraçado para um ônibus sabe mas enfim esse carro é muito legal é um carro que está muito inteiro quando você vê carro usado é uma dica veja carros com acabamento interno bom que o mecânica provavelmente você pode fazer depois mas principalmente interior interior é a primeira coisa que vocês tem que se atentar aqui temos aqueles tapetes de concessionária da classe A original mas não são vamos dizer assim os que vem no carro pelo que eu entendi os que vem pelo carro original de fábrica são estes da mercedes de carpete que eu acho muito mais bonito mas minha mãe prefere esses de borracha pela limpeza que é mais prática aqui daí temos um porta-luvas pequeno ele tem essa evolução aqui temos na realidade vários porta-trecos antes de mostrar vou mostrar para vocês tem esse porta-treco aqui muito legal vocês podem ver que é bem fundo minha mão toca todo ele é todo forrado de veludo enfim voltando aqui tem airbag para o passageiro o porta-luvas ele desce suavemente aqui se vocês verem olha que legal esse aqui é o manual de instruções dele da Mercedes original olha só como é legal ele é todo em couro aqui no documento do carro todo em couro e tem até um manual aqui de manutenção do carro todo original da época também eu acho muito legal isso são detalhes que o carro original ele deve ter para a gente dar valor a ele sabe carrinho original com essas coisas é muito legal isso aqui me lembra até meu Volkswagen Up que vinha com essas coisas aqui pra mim tinha o adesivo do airbag infantil que foi tirado dali foi colado aqui já em português como eu disse esse carro não é importado foi fabricado no Brasil ele só não veio com chaves que eu notei aqui não sei se isso aqui é secundário porque ele está um pouco mais desgastado mas ele não tem chave não sei se tem um sistema de trava elétrica também não tenho certeza mas eu acho que ele é refrigerado também de outra forma que temos algumas umas saídas de som o som dele não está um dos melhores a gente vai dar uma olhadinha e ele sai nas quatro portas na parte de trás mas de qualquer forma galera eu acho que era isso que eu queria mostrar pra vocês ele tem controle de hidração que é pra desligar ele tem o esguicho traseiro e o limpador traseiro aqui ele tem os vidros elétricos os espelhos elétricos então eu vou mostrar só a frente agora pra vocês o motor aqui a chave canivete pra época lembra aquelas da Volkswagen Fiat que eu achei bem legal aqui a gente vai pra frente dela ela que tem os faróis parecidos com as Mercedes da época como eu demonstrei pra vocês essa versão não veio com farolete não sei se era opcional de época mas ele tem um farolete no farol ele tem um farol de dupla parábola é aqui uma alavanca bem parecida com as alavancas de Volkswagen é pesadinha essa tampa ela não tem manta acústica nessa versão pelo jeito temos aqui toda a pressurização do carro radiador e coisas e o motor está lá embaixo esse carro ele foi todo projetado para ser um carro mais seguro possível então o motor ele é bem projetado pra baixo se vocês olharem porque quando em uma batida ele vai soltar pra baixo assim como a técnica que é usada nos smarts 4TU esse motor é projetado pra baixo por isso que o carro é bem baixo se você notar se você notar o motor o motor é bem baixo outra forma aqui você tem um vantajoso líquido de para limpar o de limpador de para-brisa e vemos o motor bem central lá pra baixo ele tem bem bem pronunciado o ronco dele é um ronco até que interessante esses roncos turbo de hoje em dia por ele ser um 1.9 inspirado ele é bem legal ele tem um ronquinho bem legal mas ainda é um carrinho de tia então não esperem muita esportividade dele eu acho um carro sensacional de dirigir e é isso que a gente vai fazer agora o painel ele é bem pronunciado assim eu acho muito interessante por isso dona de casa que gosta desse tipo de coisa o carro ele tem um sistema de injeção bem rápido ele não dava falha nem nada na hora de ligar na parte fria né vamos dizer assim eu vou ajustar aqui o espelho ele tem um problema que eu vou ter que resolver depois isso é parte do projetinho também o espelho que tá com o motorzinho ele tá desligando isso eu acho que é uma pandemia que a gente vai sanar logo o carro ele é bem bem tranquilo de guiar eu até dou umas erradas de ponto de lomba vamos dizer assim sabe porque é um carro bem bem alisco tá vocês vão ver vou dar um acelerado leve aqui pra vocês ver de segundo olha como ele cresce cara isso é um carro 1.9 e desse também vai ser sensacional ele ele empolga no dirigir mesmo sendo uma classe A vocês não tem noção disso sendo uma classe A que empolga de dirigir é muito bizarro vou abrir aqui porque sol tá pegando no guiar a gente nota que a direção é bem leve ela é dura pra época pra época ela era bem leve dura hoje em dia talvez no manobrar talvez ela seja um pouco mais pesada mas ela é uma direção bem confortável o câmbio como eu disse é uma manteiguinha a embreagem ela tá um pouco um pouco altinha mas talvez seja o problema do carro em si não do meu modelo quando era original a gente vê como vocês podem ver a janela é muito grande dá uma amplitude o carro ele tem poucas coisas que tá batendo é um carro claro de seus quase vinte e poucos anos né mas ele tá perfeito ele não bate tanto painel essas coisas de carro popular que da mesma idade talvez pelo acabamento bem primoroso pra época assim de couro e metais e coisas assim ou travas melhores sei lá assim alguém sabe responder fala aí nos comentários deixa eu desligar essas luzes aqui enfim é um carro perfeito pra pessoas que gostam num carro assim pro dia a dia ele é um pouco gastador esse modelo ele tá tabelado em que ele faz dez com litro na cidade e nove e e uns catorze por por litro na doze mais ou menos na na estrada eu trago os números específicos pra vocês mas eu acho que essa é a média carro pra finalizar assim pra vocês terem um conceito é um carro arisco pra um carro de tia e pra tia e no mercado é um carro que tá muito inteiro esse exemplar que tá muito inteiro eu até vou andar aqui com vocês numa parte mais mais vamos dizer assim castigada aqui do asfalto que tem hora de pico né olha só tipo a acústica do carro ele não deixa entrar muito mas ele tem alguns defeitinhos de painel que eu acho que com reforço de painel ele já dá uma agitadinha aqui é um defeito que eu acho mas não é um defeito em si é tu achar essa manoprinha que tu pisca porque você sempre se confunde com o piloto automático é bizarro aqui até o espelho desceu se você quer resolver de novo como eu falei e eu me guio muito pelo espelho do meio como eu disse é bem avantajado e a parte engraçada do carro ajuda muito o que não ajuda esse índio filme que a gente vai remover e vamos alterá-lo talvez eu deixei ainda porque ele é bom pra manter o talvez não dá tanto calor mas eu acho que ele atrapalha um pouco na visão notura vocês podem ver aqui que ele tem um painel bem simples mas bem funcional o painel ele é na cor amber como a maioria dos carros alemães da época eu vou entrar aqui peraí aqui vocês podem ver que a amplitude da minha visão essa seria a minha visão é muito grande vocês podem ver que é linda a visão que você tem e parece que você está dirigindo num caminhão e aí galera o que acharam do vídeo fala aí fala nos comentários a mercedes baita carrão um carro bom pra day drive um carro bom pra pra quem gosta aquela tiazinha que quer ir no mercado e quer fazer compra quer dar aquela aceleradinha ponto nove espetinho muito bom carro o que vocês acharam querem mais vídeos como esse querem mais conteúdo como esse carros antigos lasanhas carro zero vocês querem avaliação vocês querem review vocês querem acelero o que vocês querem fala aí deixa o comentário deixa o like compartilha no whatsapp compartilha pros seus amigos e se inscreve no canal pra os próximos vídeos falou gurizada e se inscreve no canal